Olá, seja muito bem-vindo a este vídeo, quem fala aqui é Marcelino Araújo, juntamente com o periquito aqui que não para de gritar. Hoje é dia 21 do 2 de 2017, são 14 horas, 5 minutos. Esta aqui é a leitura bíblica diária de hoje. Vou ler no livro de Isaías, os capítulos 6, 7 e 8. Seja muito bem-vindo. Acompanhe comigo essa preciosa leitura da palavra do Senhor. No ano em que morreu o rei Isaías, eu vi também ao Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha seis asas, com duas cobriam os seus rostos, e com duas cobriam os seus pés, e com duas voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, Ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou a minha boca e disse, Eis que isto tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e expirado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor, que dizia, A quem enviarei, e quem há de ir por nós? Então disse eu, Eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele, Vai, e diz a este povo, Ovis de fato, e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo, e faz-lhe pesados os ouvidos, e fecha-lhe os olhos, para que ele não veja com os seus olhos, e não ouça com os seus ouvidos, nem entenda com o seu coração, nem se converta, e seja sarado. Então disse eu, Até quando, Senhor? E respondeu, Até que sejam desoladas as cidades, e fiquem sem habitantes, e as casas sem moradores, e a terra seja de todo assolada, e o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Porém, ainda a décima parte ficará nela, e tornará-a ser pastada. E como o carvalho, e como a asinheira, que depois de se desfolharem, ainda ficam firmes, assim a santa semente será a firmeza dela. Sucedeu, pois, nos dias de Acás, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, que Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para pelejarem contra ela, mas nada puderam contra ela. E deram aviso à casa de Davi, dizendo, A Síria fez aliança com Efraim. Então se moveu o seu coração e o coração do seu povo, como se movem as árvores do bosque com o vento. Então disse o Senhor a Isaías, Agora, tu e teu filho Searjazub, saí ao encontro de Acás, ao fim do canal do tanque superior, no caminho do campo do lavandeiro, e diz-lhe, Acautela-te e aquieta-te, não temas, nem que desanime o teu coração por causa destes dois pedaços de tições fumegantes, por causa do ardor da ira de Rezim, e da Síria, e do filho de Remalias. Porquanto a Síria teve contra ti maligno conselho com Efraim, e com o filho de Remalias, dizendo, Vamos subir contra Judá, e molestemo-lo, e repartamo-lo entre nós, e façamos reinar no meio dele o filho de Tabeal. Assim diz o Senhor Deus. E isto não subsistirá, nem tão pouco a acontecerá. Porém, a cabeça da Síria será Damasco, e a cabeça de Damasco, Rezim, e dentro de 65 anos, Efraim será destruído, e deixará de ser povo. Entretanto, a cabeça de Efraim será Samaria, e a cabeça de Samaria, o filho de Remalias. Se não o credes, certamente não há vez de permanecer. E continuou o Senhor a falar com Acas, dizendo, Pede para ti ao Senhor teu Deus um sinal? Pede-o, ou embaixo nas profundezas, ou em cima nas alturas. Acas, porém, disse, não pedirei, nem tentarei ao Senhor. Então ele disse, Ouvi agora, ó casa de Davi, pouco vos é afadigardes os homens, senão que também afadigareis ao meu Deus? Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá, e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emmanuel. Manteiga e mel comerá quando ele souber rejeitar o mal, e escolher o bem. Na verdade, antes que este menino saiba rejeitar o mal, e escolher o bem, a terra de que te enfadas, será desamparada dos seus dois reis. Porém, o Senhor fará vir sobre ti, e sobre o teu povo, e sobre a casa de teu pai, pelo rei da Assíria, dias tais, quais nunca vieram, desde o dia em que Efraim se separou de Judá. Porque há de acontecer que naquele dia, assobiará o Senhor as moscas que há no extremo dos rios do Egito, e as abelhas que estão na terra da Assíria. E todas elas virão, e pousarão nos vales desertos, e nas fendas das rochas, e em todos os espinheiros, e em todos os arbustos. Naquele mesmo dia, rapará o Senhor com uma navalha alugada, que está além do rio, isto é, com o rei da Assíria, a cabeça e os cabelos dos pés. E até a barba totalmente tirará. E sucederá naquele dia, que um homem criará uma novilha e duas ovelhas. E acontecerá que por causa da abundância do leite que elas vão lhe dar, comerá manteiga, e manteiga e mel comerá, todo aquele que restar no meio da terra. Sucederá também naquele dia, que todo lugar em que houver mil vides, do valor de mil ciclos de prata, será para as sarsas e para os espinheiros. Como arco, com arco e flecha se entrará ali, porque toda a terra terá sarsas e espinheiros. E quanto a todos os montes, que costumavam cavar com enxadas, para ali não irás, por causa do temor das sarsas e dos espinheiros. Porém, servirão para se mandarem para lá os bois e para serem pisados pelas ovelhas. Disse-me também o Senhor, toma um grande rolo e escreve nele com caneta de homem. Apressando-se ao despojo, apressurou-se a presa. Então tomei comigo fiéis testemunhas a Urias, sacerdote, e a Zacarias, filho de Jeberequias, e fui ter com a profetisa. E ela concebeu, e deu à luz um filho. E o Senhor me disse, põe-lhe o nome de Maer Salau Hasbaz, porque antes que o menino saiba dizer, meu pai ou minha mãe, se levarão as riquezas de Damasco e os despojos de Samaria diante do rei da Assíria. E continuou o Senhor a falar ainda comigo, dizendo. Porquanto este povo desprezou as águas de Siloé, que correm brandamente, e alegrou-se com Rezim, e com o filho de Remalias. Portanto, eis que o Senhor fará subir sobre eles as águas do rio, fortes e impetuosas, isto é, o rei da Assíria, com toda a sua glória, e subirá sobre todos os seus leitos, e transbordará sobre todas as suas ribanceiras, e passará a Judá inundando-o, e irá passando por ele, e chegará até o pescoço, e a extensão das suas asas encherá a largura da tua terra. Ó, Emmanuel, ajuntai-vos, ó povos, e sereis quebrantados. Dai ouvidos todos os que sois de terra longínquas, singi-vos, e sereis feitos em pedaços. Singi-vos, e sereis feitos em pedaços. Tomai juntamente conselho, e ele será frustrado. Dizei uma palavra, e ela não subsistirá, porque Deus é conosco. Porque assim o Senhor me disse com mão forte, e me ensinou que não andasse pelo caminho deste povo, dizendo, não chamareis conjuração a tudo quanto este povo chama conjuração, e não temais o que ele teme, nem tampouco vos assombreis. Ao Senhor dos exércitos, a ele santificai, e seja ele o vosso temor, e seja ele o vosso assombro. Então ele vos será por santuário, mas servirá de pedra de tropeço, e rocha de escândalo, as duas casas de Israel, por armadilha e laço aos moradores de Jerusalém. E muitos entre eles tropeçarão e cairão, e serão quebrantados, e enlaçados, e presos. Liga o testemunho, sela a lei entre os meus discípulos, e esperarei ao Senhor, que esconde o seu rosto da casa de Jacó, e a ele aguardarei. Eis-me aqui com os filhos que me deu o Senhor, por sinais e por maravilhas em Israel, da parte do Senhor dos exércitos, que habita no monte de Sião. Quando, pois, vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares, e os adivinhos que xiureiam e murmuram, porventura não consultará o povo a seu Deus? A favor dos vivos, consultar-se aos mortos? A lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles? E passarão pela terra duramente oprimidos e famintos. E será que, tendo fome e enfurecendo-se então, amaldiçoarão ao seu rei e ao seu Deus, olhando para cima? E olhando para a terra, eis que haverá angústia e escuridão e sombras de ansiedade, e serão empurrados para as trevas. Termina aqui a leitura bíblica diária de hoje. Obrigado, você que acompanhou, Deus abençoe. Volte sempre que puder, curta, comente, compartilhe este vídeo nas redes sociais. Veja aí na descrição deste vídeo estão os meus links. Fique com Deus, fique na paz. Até a próxima leitura bíblica diária, se Deus assim quiser. Tchau! E até a próxima leitura bíblica diária, se Deus abençoe, 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 se Deus aben